Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal, eu sou André Moraes e hoje gostaria de falar de projeção e retração de Fibonacci, tá? Veja só, esse vídeo não vai explicar pra vocês o que é Fibonacci, o porquê os números de Fibonacci são tão representativos, porquê que ele passou a ser usado no mercado de ações, isso tem um monte de vídeo no YouTube, um monte de texto no Google que te explica exatamente sobre isso. O vídeo é mais mão na massa, como é que a gente vai usar essa ferramenta no dia a dia, pra que serve cada uma, tá? Eu gostaria então de começar falando sobre a projeção de Fibonacci e como o próprio nome diz, a projeção de Fibonacci serve pra você projetar alvos em ativos que você deseja ou comprar ou vender, tá? Então a gente tem, sempre que a gente vai fazer uma compra, a gente observa um topo anterior pra definir que aquele lá é a primeira resistência, por exemplo, né? Mas quando passa dessa resistência, principalmente em casos de rompimento de topo histórico, a gente fica sem uma referência e a projeção de Fibonacci vem para dar essa referência. Além disso, pessoal, na reversão de tendência é muito comum que a onda 3, que é a onda da reversão de tendência, tenha pelo menos 100% do tamanho da onda anterior e alguns números a mais que eu gostaria de explicar. Então isso acaba trazendo uma expectativa muito positiva pro trade de reversão de tendência, dando pra gente, geralmente, situações em que você tem um risco X e um alvo muito maior do que esses X, né? Às vezes 3X, 4X, 5X, 6X, tá? Então eu vou começar o vídeo falando sobre isso, projeção de Fibonacci. Bom, eu fiz uma marcação aqui pra que vocês entendam, né? É como se fosse um ativo que fez uma perna de alta bem forte, passou por um momento de correção e volta a subir, tá? Quando a gente tem essa condição, pessoal, geralmente a gente marca o topo anterior como alvo da operação. Ou seja, se isso aqui começar a subir, é normal que encontre a primeira resistência aqui nesse ponto. Mas veja só, na tendência de alta, os topos são ascendentes, né? Ou seja, esse topo é uma dificuldade no meio do caminho, mas é muito mais provável ele ser rompido na tendência de alta do que não ser, porque senão a gente teria uma reversão. A reversão acontece de vez em quando, mas não é nunca o mais provável, né? Então às vezes você tem uma perna de tendência que dura anos e uma reversão que vai acontecer anos depois, tá? E aí quando você tem o rompimento desse topo, principalmente se trata de um topo histórico, você precisa usar essa projeção pra enxergar quais seriam os próximos alvos a partir disso. Muita gente gosta de trabalhar, portanto, com essa ferramenta. E como é que você faz isso? De forma muito simples, tá? Você pega a ferramenta aqui, que geralmente vai ter esse nome, projeção de Fibonacci, tá? E isso aqui nada mais é do que um exercício de medir ondas, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é medir a onda de expansão, a onda que deu início ao movimento. Então você mediu ela, clicou aqui embaixo, clicou aqui em cima. Depois disso, no mercado em tendência de alta, você vai clicar de novo aonde você teve uma inflexão do movimento. Então a perna de alta, uma inflexão do movimento aqui, a gente vai medir qual o tamanho provável dessa próxima perna, caso esse topo seja rompido, tá? Existem alguns números que são naturalmente suporte e resistência, que são resistência, né, dessa projeção. Quando essa onda falha, geralmente é perto do topo anterior, em 61,8% do tamanho dessa onda anterior. Quando ultrapassa 61,8%, você tem um segundo alvo em 100% dessa onda, depois em 127, em 161, em 200, em 261. Todos esses pontos, quando o mercado entra em tendência, acabam sendo regiões de resistência de uma tendência de alta, tá? Eu queria dar um exemplo prático, mostrando, inclusive, o gráfico do Ibovespa, tá? Então a gente tem, deixa eu colocar aqui, mudar só esse gráfico pra ficar mais fácil da gente acertar. Gráfico, vamos lá, gráfico diário, pronto, tá? Então a gente tem, por exemplo, ano passado, 2018, nós tivemos lá a greve dos caminhoneiros, o mercado caiu pra caramba e fez uma perna forte pra baixo, tá? Então se a gente poderia vir aqui, né, e já marcar isso, né, como uma perna pra cima. Aí o mercado passou por um recuo. Quando começou a subir, você fala, ok, imagino que esse topo anterior vai ser um ponto de resistência, mas se esse topo for rompido, quais são os alvos prováveis aqui pra cima, né, no rompimento desse topo? E aí a projeção de Fibonacci vem exatamente pra te dizer quais são os alvos prováveis, né? Então você clica na ferramenta, clica aqui embaixo, tá? Mede essa primeira onda, você vai chamar isso aqui, inclusive, de onda 1, né, se tiver aí gostada de teoria de ondas de Eliott, vai posicionar o fundo, no fundo da onda 2 aqui, o início da medição, e aí você vai observar, primeiro, 61,8%, que nesse caso foi ultrapassado sem problema. Olha onde o índice bateu. Exatamente nessa região, que é de 100% da projeção de Fibonacci, tá? Este, portanto, era o momento em que a onda 3, que seria essa onda aqui, né, e aí eu tô falando de onda 3, vamos traçar, né? Onda 1, onda 2, essa é a onda de reversão, que Eliott chamava de onda 3, tá? Ela tem, quando pequena, segundo Eliott, pelo menos 100% do tamanho da onda 1. É por isso que você tem tanta resistência quando o preço atinge essa região. Aí o preço recua, vem em 61,8%. Quando sobe, bate nos 127%, que também é um ponto importante de inflexão. Recuou, passou dos 161,8% sem maiores problemas. E quando recuou de novo, encontrou suporte nesse ponto, subiu, suporte nesse ponto. Quando subiu pela última vez, suporte lá perto dos 100 mil pontos, né, nessa região aqui de 200% do tamanho da onda 1, né? Perdoe, resistência aqui nesse ponto de 200% do tamanho da onda 1, tá? Se a gente fizer um exercício de novo, né, olha, o mercado foi-se embora, corrigiu. Quando começou a subir, você fala, ah, a resistência é o topo anterior, tá? Passou desse ponto, qual que é o alvo provável? De novo, vamos lá, projeção de Fibonacci, tá? Mede o tamanho dessa primeira onda, né, projeta a partir do fundo, né, olha o alvo da projeção. É exatamente o topo histórico do Ibovespa, 100 mil e 500 pontos. Às vezes a gente fica até surpreso, né, com a precisão desses pontos de retração e projeção de Fibonacci, né? Olha só, quando corrigiu o mercado, né, aonde veio, no 61,8%, voltou a subir e foi lá no 100%, né? Então, a gente usa essa projeção no caso da tendência de alta para observar esses pontos, quais são os alvos caso os topos sejam rompidos, tá bom? André, e na tendência de baixo? É a mesma coisa, né? Você tem uma perna de tendência, né? O mercado volta a subir, deixa um topo mais baixo que o anterior e vira para baixo de novo. Quando começa a cair, você sabe que esse fundo anterior aqui, ele costumeiramente vai ser um ponto de suporte. Mas se a tendência é de baixo, é mais provável que ele seja rompido. E se for rompido, qual que é o alvo? Mesma coisa, projeção de Fibonacci. Você mede essa primeira perna, né, aqui, tá? Projeta no topo anterior e aí, para baixo, 61,8% é a primeira dificuldade, depois 100%, 127%, 161%, 200%, 261% da projeção de Fibonacci. Neste caso, para baixo, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês, né? Cielo, que dar exemplo no gráfico diário de alguma coisa que caiu nos últimos momentos não tem sido tão fácil, né? Porque desde maio do ano passado, né, nós estamos aí no dia 5 de maio de 2019, ou seja, há um ano, a grande maioria dos papéis só sobe. Então, eu peguei um exemplo exatamente de um ativo que foge à regra neste momento, que é exatamente a Cielo, que está passando por uma queda muito forte. Vamos fazer a projeção de Fibonacci nela. Então, ela fez uma perna grande de queda, né, essa aqui seria a onda 1, subiu, tá? Deixou um topo mais alto do que o topo anterior, mais baixo do que o topo anterior, e aí, quando desceu, o primeiro suporte foi exatamente essa região aqui de 61,8%, bateu cabeça, depois bateu lá na região de 100%, não teve nem tanta dificuldade para passar, né? Depois, aqui em 127, aqui encontrou suporte e voltou a subir, tá? Então, para isso que usamos a projeção de Fibonacci. Quando tem o início de um movimento, né, a gente, caso entenda que o topo vai ser rompido, ou se o topo for rompido, ou nesse caso de venda, se o fundo for rompido, a gente vai fazer, usar essa projeção para enxergar alvos maiores para o mercado, tá bom? Bom, e depois disso, pessoal, nós temos a retração, tá? Que serve para uma coisa diferente. Deixa eu apagar isso aqui, né, e vir aqui também, tá? Vamos diminuir o tamanho dessa perna, deixa eu ver aqui, para ficar mais fácil de explicar, tá? Bom, se a projeção, o nome já fala, né, é encontrar a projeção da próxima onda de alta, por exemplo, ou da próxima perna de queda, a retração também não é muito diferente. Deixa eu ver se eu não conseguir resolver isso aqui. Putz, grilo. Ah, tá aqui, tá bom. Do tamanho que tá aqui, tá muito bom, tá? A retração serve exatamente para o contrário, né? Quando o mercado tem uma perna de tendência, né, muita gente gosta de usar a retração para tentar imaginar qual que vai ser esse movimento de correção dessa perna de tendência, tá? Então, digamos que você tem lá, por exemplo, o Ibovespa subindo bastante numa perna de tendência, né, e de repente começa a passar por uma correção. Quando começa uma correção, você traça essa retração de Fibonacci para enxergar qual é o suporte provável dessa perna de correção. É muito comum que esse suporte, né, você pega aqui de novo, né, mede o tamanho da onda, fique poucas vezes, mas às vezes aqui em 38,2% do tamanho dessa perna anterior e na maioria das vezes entre 50 e 61% do tamanho dessa perna anterior, tá? Então, o mais normal é que essa correção ocorra nessa região aqui, entre 50 e 61,8% para que depois você tenha uma nova perna de alta no ativo, quem sabe para romper o topo e chegar lá e até em 100% dessa projeção, tá bom? Deixa eu dar um exemplo para você disso, também olhando o gráfico do Ibovespa, é o mesmo gráfico, né, então ele teve lá uma perna de alta, tá, uma perna de alta bem forte. Quando começou a corrigir aqui, deixa eu até apagar isso, depois eu coloco, né, então ele fez lá uma perna, vamos lá, uma perna de alta bem forte e começou a corrigir. Quando começou a corrigir, você vai imaginar, poxa vida, né, qual é o tamanho provável dessa correção dessa perna de alta, tá? Por quê? Porque tem gente que gosta, quando chega nesses pontos entre 50 e 61,8% de pensar em compra mesmo antes do mercado voltar a subir, tá? Então, ele vai usar essa retração para descobrir qual seria esse ponto, né, por exemplo, aqui, tá? Vamos lá, retração. Você mede a primeira perna, tá? E aí a correção fica geralmente entre 50 e 61% do tamanho da onda anterior, tá? Às vezes a correção é menor, aqui, às vezes, nos 38,2% essa correção para e o preço volta a subir, perfeito, tá? Mas quem costuma utilizar isso para fazer a operação acaba se ligando muito mais neste ponto entre 50 e 61,8% para fazer, por exemplo, uma operação de compra, imaginando que a partir daí o mercado vai voltar a subir. Colocando stop, por exemplo, abaixo, no próximo momento aqui, nesse caso, com 82,9% de correção, enfim, vai inventar um stop, vai utilizar um stop para colocar no ativo, tá? Abaixo dessa correção, quer dizer, ele pega ainda caindo porque chegou nessa região e aí vai arbitrar um stop aqui embaixo em algum lugar que ele entende que é um ponto de suporte, tá? Perfeito, mercado voltou a cair, foi lá em cima, né? Aí começou a correção aqui de novo, né? O que você vai fazer? Mesma coisa, vou lá observar qual é o tamanho da correção provável dessa perna, né? Então aqui, neste caso, a correção veio exatamente 38,2%, voltou a sair, fez novo, subir, fez novo topo, né? Vamos lá, fez novo topo, vamos ver qual é a correção provável dessa perna de correção que começou quando o índice bateu lá em 100 mil e 500 pontos. Foi lá, corrigiu exatamente nessa região entre 50 e 61,8% e depois voltou a subir novamente, tá? E na tendência de baixa, só para a gente encerrar os nossos exemplos, funciona de forma inversa, né? Então você tem uma tendência de baixa, o mercado está caindo, de repente passa por uma correção. Quando começa a correção, você traça essa retração para descobrir até onde é possível o mercado subir antes de fazer uma nova perna de queda, tá? Então vamos lá, você pega, mede o tamanho dessa primeira onda de impulsão, tá? E quando o mercado começa a subir, você imagina que o tamanho... Mas essa linha aqui está difícil, né? Vamos acabar com ela aqui e traçar outra, né? Deus me livre. Vamos lá, você começa a imaginar que entre essa região entre 50 e 61,8% é o ponto de resistência que a partir daqui ela vai virar para baixo. E voltar a cair novamente, portanto você pode se concentrar em fazer uma venda, tentando pegar a nova perna de queda nessa região entre 50 e 61,8%, colocando stop ou numa próxima retração de Fibonacci ou num ponto que você entenda como resistência, tá? Eu particularmente, pessoal, adoro utilizar a projeção, a retração de Fibonacci, eu não uso muito no meu dia a dia, porque entendo que eu não gosto de comprar enquanto está caindo ou vender enquanto está subindo, eu sempre espero um sinal do gráfico menor, mas isso é muito de perfil. Conheço muita gente, principalmente, que faz operações no gráfico intraday, que pega essas espichadas de mercado, sabe quando anda tudo num quendo só, para jogar um Fibonacci e vender enquanto está subindo ou comprar ainda enquanto está caindo, arbitrando um stop num ponto que ele entenda que seja um ponto razoável, tá? Mas eu gosto muito de usar a projeção para enxergar os momentos aí de... principalmente de reversão de tendência, quais seriam os alvos prováveis, tá? E olha só que interessante, como eu falei, né, e está escrito aqui embaixo, aliás, não está, não tem o relógio aqui, mas a gente coloca, né? Infelizmente, não estou com o relógio, mas hoje é dia 7 de maio, aliás, está aqui, né? É só mudar de tela, né? Hoje é dia 7 de maio de 2019, né? A gente teve uma situação muito interessante no gráfico de 5 minutos do índice, tá? Olha só, o mercado abriu num processo de queda muito forte, né? Para você ter uma ideia do tamanho dessa queda, né? A gente está falando de uma queda aqui de um dia e meio, né? Até menos, né? De 2.500 pontos, né? 2,5%. E de repente o mercado fez uma onda bonita para cima, né? Olha só que bonito, né? Uma perna só, né? Para cima, né? E aí depois, né? A força se foi e o mercado começou a passar por uma correção. Quando começa a passar por essa correção, quem gosta de comprar porque chegou na retração de Fibonacci, já iria lá traçar Fibo, né? Olha só onde bateu. Exatamente na 50% de retração de Fibo. Então teve muita gente que se usa esse ponto para comprar, comprou exatamente no fundo dessa perna, né? Neste caso aqui, a coisa funcionou muito bem, tá? Mas não é nem a retração que eu gostaria de falar, né? Olha só que bonito quando começa a subir e aí você começa a se perguntar Poxa vida, né? Por que isso aqui está subindo deixando o fundo mais alto que o fundo anterior, né? E aí você começa a se preocupar ou se policiar para enxergar o momento de compra, né? Eu gosto de pegar o pivô do rompimento gráfico de um minuto, nesse caso seria esse ponto com stop abaixo desse, tá? Mas vai ter gente que vai olhar de formas diferentes e vai ter estratégias diferentes e vai usar para tentar enxergar qual o alvo provável da operação exatamente a projeção de Fibonacci. Então a pessoa poderia vir aqui medir o tamanho dessa onda a partir do momento que começou a subir trazer exatamente esse ponto para cá e imaginar que na subida você teria aí um alvo em 95,760. O preço não chegou lá ainda, aliás não chegou porque fechou o mercado, né? Mas é onde a gente imagina que chegue no pregão seguinte, né? Mas do ponto que começou, né? Até o ponto que fechou o mercado você teve aí 1.156 pontos de alta, né? Então aqui um exemplo de como isso funciona no gráfico diário e também no gráfico intraday, né? Aliás, uma figura tão bonita quanto essa no gráfico de 5 minutos a gente teve inclusive hoje, né? No gráfico de 1 minuto, no pregão aí do dia 7 de maio de 2019, né? Mercado mais uma vez aqui olhando o gráfico de 1 minuto, né? Caiu, fez um novo fundo, subiu, recuou e aí começou a subir deixando o fundo mais alto é a hora que quem gosta principalmente de ficar focado em reversão de tendência vai lá e mede, né? Onda 1, onda 2 alvo provável da operação por volta aí de 94,347 pontos você percebe que depois que chegou aqui, né? Encontrou dificuldade, bateu em 127 bateu em 100 até que conseguiu romper foi lá em 161, ou seja mais uma vez, inclusive num gráfico de curto prazo respeitando muito bem esses pontos de Fibonacci, né? Como a gente mostrou tanto na retração quanto na projeção como eu já falei, né? Eu, a retração nem olho tanto mas gosto muito de olhar a projeção de Fibonacci, tá bom? Bom mas existem muitos perfis, né? e quem gosta de usar também a retração só tem que ficar focado em achar para a sua estratégia um ponto de stop que faça sentido que é o mais difícil na operação pode até ser um limite de pontos, no caso do índice de centavos ou de reais no caso de operações com ações enfim, só precisa ter isso muito bem definido porque naquele momento que você está fazendo a operação a tendência ainda não está bem definida e portanto tem um risco um pouco maior pelo menos no meu entendimento fechado? Bom eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo até porque é um conteúdo muito pedido eu já tinha feito vídeos falando sobre isso espero que esse conteúdo tenha saído melhor que os anteriores até porque a qualidade era outra uma qualidade um pouco mais baixa do que a gente infelizmente tem hoje, né? Se gostou do vídeo peço para dar um like se não está inscrito no canal peço para se inscrever clicar no sininho e se estiver em busca de adquirir conhecimento no primeiro link da descrição do vídeo tem lá uma página onde tem os meus cursos que acontecem ao vivo tanto de forma presencial nas principais capitais do Brasil como de forma online tá? um curso que entrega um pedaço né? para o investidor que está começando e precisa entender o básico para que ele mude de patamar e chegue num patamar onde ele consiga absorver o conhecimento principalmente de estratégias para momentos de compra e de venda no mercado nos eventos que acontecem ao vivo como eu falei presencial em em algumas capitais ou online ao vivo em algumas datas já marcadas dá uma olhada nesse link se está em busca de conhecimento e espero encontrá-lo aqui no vídeo de amanhã onde a gente espera entregar mais um conteúdo para vocês fechado? muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo até mais